Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar os seus Zero Spin Para muita gente que não conhece, Zero Spin em inglês seria zero giro é quando você vem dar um Alley Up, por exemplo, eu vou dar um Alley Up Topside Pornstar eu giro um 180 e encaixo o Alley Up Topside Pornstar é você vir de fake, então o Zero Spin você sempre vai fazer quando vem de costas você vem de fake e dá um Zero Spin Alley Up Topside Pornstar agora que você entendeu o que é o Zero Spin, eu vou estar conversando com vocês como fazer para vocês colocar no seu rolê, na sua rotina de manobras o Zero Spin a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é Zero Spin é mais fácil que Alley Up você fala, porra Zamba, eu dou Alley Up Fish, como é que eu não dou um Zero Spin Alley Up Fish? cara, isso é uma coisa que está na sua cabeça porque você tem que pensar assim por exemplo, Alley Up Fish, você tem que jogar um monte de giro ó, ó tanto que o giro já passa e eu saio de costas o Zero Spin sem giro o Alley Up fica cravado, ó e vale dizer que aqui no canal tem vídeo de Zero Spin Alley Up Fish essa playlist, a gente já passou de 80 vídeos então galera, vai na playlist de dica de manobra e dá uma revisada olha lá, muita gente me pede manobra que já tem na playlist então assista e compartilha a playlist vamos divulgar mais e mais essas dicas então o que você tem que entender Zero Spin é quando você não joga giro nenhum e pelo fato de você não jogar giro nenhum a tua manobra já está cravada igual eu expliquei a Laptop Side Porn Star o cara tem que girar tudo e Zero Spin e a Laptop Side Porn Star o cara já encaixa cravado e aí, uma coisa que você tem que entender é qual é o teu lado de andar de costas ó, eu ando de costas assim olhando pra cá então, eu vou ter muito mais facilidade como meu pé esquerdo de dar o Zero Spin de manobra de sol pra fora do que o de Top Side tanto que esses de Top Side que eu faço que é meu Top Side base eu me complico um pouco então, defina qual que é o lado que você olha e vá fazendo as manobras de Zero Spin com o lado que você olha você vai ter muito mais facilidade com o tempo você vai olhar pros dois lados então, como esse é meu lado ó, eu dou a manobra de base Zero Spin, Laptop Soul entendeu? então você vai definir esse olhar tanto que eu, como sigo bastante o olhar eu dou os Top Side Switch tipo esse Zero Spin, Laptop Side Porn Star é Switch, ó ó entendeu? eu sigo o olhar depois de você definir o lado que você olha e se é mais fácil pras suas manobras de Top Side ou mais fácil pras suas manobras de Sol é praticar, galera não tem jeito eu fiquei muito tempo praticando ficar encaixando assim, ó porque uma coisa é você dar o Sol pular de frente com o peito pra frente né? assim, ó ficar encaixando o Sol e uma coisa é Zero Spin, Laptop Soul porque você tem o costume de deitar muito o peito pra baixo e é manter o eixo manter o eixo pra encaixar certo, ó fake tô no eixo certo e encaixar e aí, cara, ó deixa andar um pouquinho e encaixa deixa andar um pouquinho e encaixa e é isso, galera isso foi mais um bate-papo pra você entender o que é o Zero Spin e como você pode colocar no teu rolê colocar no teu hábito de andar de patins e fazer o Zero Spin defina o seu lado de olhar encaixe várias vezes evita de abaixar o peito na hora do salto assim, ó como eu falei, ó eu tô aqui, ó olha só, nada a ver como é que eu vou encaixar o Zero Spin fica com o corpo mais certo e dá o Zero Spin tá ligado? e aí você vai perceber que a sua manobra de Alley Up vai tá sempre cravada porque o giro não vai passar beleza? e é isso espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês gostou? curta, compartilha pros amigos vamos expandir mais e mais a cultura do patins street e não se esqueça toda sexta-feira sete da noite vídeos aqui no canal e deixa seu like porque a gente já passou de oitenta vídeos na playlist de dica de manobra e vamos rumo aos cem vídeos de dica de manobra que é meu objetivo beleza? e é isso e eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal tchau tchau